Eita! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Let's Play. E hoje vai ser um pouco diferente. Você já deve ter estranhado aí pela forma com que o vídeo está se apresentando, né? Uma coisa bem interessante aí que rolou no canal agora são duas parcerias que eu vou ter a partir de agora, nesse exato momento, que podem ser muito interessantes para vocês, jogadores, de diversos aspectos e etc, etc, que eu vou explicar direitinho. Primeira, é com uma loja de jogos chamada IGXA, né? E Geeks, sei lá como é que se pronuncia esse nome, a Internet Game Exchange. Ah, peraí, é uma loja de jogos e etc? É, mais especificamente de MMOs, onde você pode encontrar vários tipos de serviços, case e etc para jogos online. É uma empresa, não é uma empresa brasileira, né? Me contactou aí para fazer uma parceria IPA e vocês poderão utilizar um código chamado PLAYMMO, que vai estar escrito aí na descrição desse vídeo e vocês terão 5% de desconto em qualquer compra no site. Lembrando que como é uma loja americana, mas ela tem total suporte para os brasileiros. Eu vou mostrar como. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos dizer que você quer vir aqui, Guild Wars 2, pronto, Guild Wars 2, melhor. Você quer vir aqui, Guild Wars 2, pá, aí você quer comprar uma CDK do Guild Wars 2, tá aqui, pá, certo? Beleza. Aí você tem aqui uma... Você pode comprar, se você quiser, também as gemas, né? Do Guild Wars 2, Guild Wars 2 Europeu ou Guild Wars 2 Norte-Americano. Aí você pode chegar aqui e colocar, eu quero comprar o Guild Wars 2 Norte-Americano. Aí você vai colocar aqui, ó, PLAYMMO, tá vendo? Você vai validar, você vai ganhar 5% de desconto. E muito importante para que vocês façam isso daqui. Venham aqui no... Escolha o sua moeda e colocar em... Brasil Reals. Aqui, ó, pá, certo? Então, com isso, vocês poderão proceder para o checkout do que vocês querem. E vocês vão poder pagar isso aqui com o PayPal, certo? PayPal aceitando Brasil Reais. Aí, Norte, peraí. Então, quer dizer que eu posso comprar qualquer coisa nesse site, modificando a compra para Brasil Reais lá, o que eu quiser. Qualquer serviço do site, qualquer serviço do site. Inclusive, esse site também tem serviço para jogos de mobile, né? Jogos de celular e tal. Tem um monte de coisa aí que uma galerinha que não quer perder tempo e etc. Pode até curtir, né? Pegar algumas coisas aí. E pá. Ah, Norte, peraí. Mas ele não aceita cartão nacional e etc. Mas será muito fácil para você conseguir pagar isso aqui com o PayPal. Porque você pode pagar tanto com o cartão nacional, certo? Qualquer um que você vincule ao seu PayPal. Ou você pode fazer de um jeito totalmente bem interessante, que eu vou mostrar para você. Você se liga no sucesso. Mas bem, Norte, como é que eu faço então? Simples. Você precisa ter uma conta no PayPal, qualquer um. Certo? Não, você não acha que tem dinheiro na sua conta do PayPal. Pois é, né? Ainda bem. Então, você pode chegar aqui e fazer assim, ó. Request Payments. Aqui, tá vendo? Requisitar pagamentos. E você poderá fazer um invoice. O que é um invoice? É literalmente um boleto bancário, cara. Que você vai poder criar um boleto bancário para você mesmo com um certo valor. E em qualquer lugar, pagar esse boleto. E automaticamente essa grana vai entrar no seu PayPal. Como crédito para você. Esse Request Payments é para você requisitar um pagamento a uma pessoa via e-mail. Certo? Então, beleza. Então, fica muito simples. Você pode simplesmente pagar por boleto e chegar lá, carregar seu PayPal. Chegar aqui e simplesmente fazer a compra que você quiser. Principalmente para aquele pessoal que quer comprar alguma coisa em doletas. E não tem cartão internacional e só tem como comprar com cartão internacional. E, bem, tem 5% de desconto aí. Não tem somente CDKeyes. Tem vários outros tipos de serviço para vários outros jogos diferentes. Aqueles típicos sites de loja de MMOs. Tem Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, World of Warcraft, EverQuest, Rift, Runescape, Terra, Secret World e um monte de jogos. Então, use aí o cupom PLAYMMO, ganha 5% de desconto e tanto eu quanto vocês estamos ganhando alguma coisa que eu sou a brincadeira. Então, quem sabe até se a parceria entre eu e essa loja ficar bem legal e tiver várias compras e etc. e ficar bem legal. Quem sabe eu não consigo com eles uma K de Guild Wars 2, que é um jogo buy to play. Ou qualquer outro jogo que de preferência seja buy to play. Alguma coisa assim parecida para poder sortear no canal, né? Vai ver como é que vai ser a situação no futuro. E a segunda parceria é com o Lake of Tears, uma comunidade gamer que aluga servidores particulares de Teenspeak 3. Pois é, eles têm esse precinho aqui, que é R$0,35 por slot. Você vai poder alugar um servidor bem bacana, bem legal. Preço bastante interessante para Teenspeak, totalmente legalizado e etc. Todos os codecs, os pedaços de arquivos, IP personalizável, proteção de ataques em DDoS, painel de controle via web e etc. E várias coisas bem interessantes, além de outras coisas também que eles vendem por aqui. Negócio de camisa e etc. Você pode dar uma olhada também. Lembrando também que eles estão disponibilizando para mim um TS de 100 slots. Que eu posso... que está praticamente bem público aí. A galera pode entrar à vontade, que é o inos.meuts3.com.br. Está aí na descrição do vídeo. E vocês poderão entrar e tem algumas salas públicas. Para que a galera possa ficar lá jogando, conhecendo algum pessoal que seja aqui do canal e etc. E se você quiser um TS somente para você e o seu grupo, você vem aqui e você pode alugar você mesmo um TS com o pessoal da Lake of Tears. Então lembre-se também de quando chegar no meu TS, você me vê lá, por favor, se você me vê multado em uma sala, isolado, é porque eu não estou. Certo? Beijos. Então, você pode mandar pouco, você pode tirar dúvidas comigo por lá. E também tem algumas paradinhas bem massas. E também pode, sei lá, eu posso criar algumas salas de alguns jogos. Ou uma galera, sei lá, TS está aí, público e tal. Se você quiser um TS para você, não serve com um preço barato, bem bacana aí, tem o Lake of Tears. Então fica aí essas duas parcerias que eu estou fechando agora com o canal, para poder ajudar e etc. E bem, era só isso mesmo. O vídeo de hoje é só essas balelas mesmo. Deixa eu ver... Ah, Lord of Vermilion, aquele MOBA vai ser lançado no Japão. E pelo menos uma notícia do MMO, né? Sem nenhuma imagem, sem nada. Pelo menos alguma coisa para não dizer que foi inútil. 100% o vídeo, né? Quem sabe eu faça um vídeo especializado no Melo. Se bem que tem um vídeo meu sobre esse MOBA de ação estilo anime. Que é bem interessante da Square Enix. Torço muito para que eles tragam para os servidores norte-americanos. Então vamos ver como é que vai ficar, né? E bem, não esqueçam de acessar facebook.com.br portal.csi. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do TS, o que vocês acharam dessa loja, etc. E um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.